Picolinho em cobertor elétrico Quem é a grande novidade? Cai muito bem! É o cobertor elétrico 2000! De tão quente faz o café da manhã na cama! Os ingredientes não estão incluídos. O cobertor elétrico 2000 não deve ser usado por mais de uma pessoa. Etc, 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 etc. Tem aparência tão boa que eu até me animei. Sim, claro! Todos nós! Então que tal adquirir um dos melhores produtos do mundo? Você fará um excelente negócio! Para Picolinho Você pode pescar ou então mergulhar. Aqui você passa os dias como quiser. O clima é ameno e às vezes quente. Prenda a respiração até seus pulmões explodirem. E depois decida vir pra cá depressa. As ilhas são o lugar perfeito para passar das suas férias. Elas estão localizadas... Encha a pança e sente-se para admirar a paisagem até saturar seu cérebro. Adquira aquele bronzeado forte que sempre desejou. Fique bonito e viva a vida à moda tropical! Ainda hoje... Olá, sou o mestre Cuca. Farto das rações e quer variar um pouco da areia receita. Só o que precisa para o prato suculento é um ingrediente. Ótimo! Ao menos agora poderei criar pratos que são uma festa. E o ingrediente secreto é... Bichinho bem folgado. E Eric finalmente revela o segredo da traba. Daiane, o maníaco por detrás de tudo isto é... Esse cara é mais inconveniente do que uma caixa de peixe podre. E esta é a dança ULA! ULA ULA ULA! Ah? Ah, como você é educado, amiguinho? Um momento, mas onde é que nós estamos? É, parece que o Natal chegou mais cedo este ano. Olha como ele dorme bonitinho. Vou levá-lo para casa para dormir melhor. Nosso filme desta tarde será Inverno Rigoroso. Inverno Rigoroso? Mas foi o filme que escrevi pedindo. Harry, está frio. Nem me diga. Não se faz mais filme de inverno como antigamente. Ele vai ver com quanto gelo se faz um homem das neves. Esse igluo é pequeno demais para nós dois, pinguim. Mas por que está acenando? Hã? Isto realmente molha meus olhos e ensopa meus pelos. Em instantes, uma reportagem que ninguém pode perder. Esta noite, daremos as respostas para um dos maiores mistérios da vida. Estamos sozinhos no universo. Os CTs existem. O mundo quer saber. Professor Smith, por acaso os CTs existem? Como o cavaleiro, isto não devia me incomodar. Este é o problema com carne de pinguim. Faz digestão depressa. Hã? Está quase na hora do resultado da loteria. A loteria do Paulo Sul vai pagar 40 bilhões de dólares. Você poderá se divertir a valer com tanta grana. Mas fiquem certos. Errou um número, perdeu. 14, 22, 64, 93, 56, 71... E o último número é... As férias que você desejou toda a sua vida. Só tem uma coisa que um cão adulto pode fazer numa hora dessas. E agora, outro emocionante episódio de Enquanto o Pão Desce. O governo enviou painéis solares, Sargento Rogo-Watch. Eles irão fornecer energia para toda a paz. Entendido? Sim, senhor. Entendido, senhor. Instale em marcha acelerada. Depois, dê um painel para cada civil dos arredores. Rapidamente. Oficiais. Não vejo nenhum civil na área. Então, acho que esses painéis que sobraram são meus. Perfeito para aquecer a minha nova banheira e a sal. Ei, pequenino. O major não falou nada sobre dar para pinguins os painéis solares. Encaixe o lado A nos buracos do lado B. Fácil como contar até três. Agora fixe o lado B ao lado C. Ei, você, pequenino. Remoção não autorizada de equipamento militar é contra o regulamento da unidade militar do Ártico. Criatoria esperta. Tentando me passar a perna, hein? Então, toma isso. E isso. E mais isso. Não tão rápido, amiguinho. Pinguim sorrupiando o painel solar. Descarga deste soldado. Está na hora de ligar a energia. Engraçado. O motor está funcionando, mas eu ainda não apertei o botão. Esse pássaro de Smoking não vai levar o meu painel solar. Esse destacamento acabou. Um toque de classe. E eu conheço classe quando o vejo. Missão cumprida. Hora da festa. Eu vou entrar e vou nadar. É uma nadadeira. Ei, isso me parece familiar. Deve ser a cópia daquelas obras de arte famosas de museus. A Vênus de Milo, com certeza. Tudo o que um soldado do exército precisa é ter bons momentos na banheira. Quem está brincando com meu pai? Podia jurar que aquela estátua estava ali antes. Ei, você! Volte aqui! Ei, você! Volte aqui! Passamos para a modalidade de lançamento. Ah, sim. Isso me traz lembranças da época em que eu era campeão do exército de salto ornamental. Só que era uma água mais macia. Isso requer um ataque frontal. Atacar! Agora eu te peguei, soldado. Sem plano de retirada. Pensou estar no grau zero, não é? Eu também fui campeão de boliche do exército. O inimigo a este bordo! Ataque furtivo, todos apostos, cada homem por si! Submarino a seis horas! Vou abrir essa lata de sardinha e acabar com o pinguim irritante. Me tire daqui, seu quebronistar e borrar! Vitória da Força Aérea! Ainda segura ou sofra as consequências de fingir ser comandante de submarino da marinha. Você pode achar que está ganhando a batalha, soldado. Mas eu vou ganhar esta guerra! O golpe de misericórdia. Minha sauna. O inimigo cresceu ou eu encolhi? Ai, mais notícias do fronte. O que está acontecendo aqui, soldado? Eu posso explicar, senhor! Saunas e banheiras aquecidas não estão no regulamento. Não, senhor! Nem é do seu tamanho! Fora do regulamento, senhor! Eu quero essa banheira e essa sauna fora da minha base. Você ouviu alto e claro? Senhor, sim, senhor! Alto e claro, imediatamente, senhor! Você vai para a solitária. Entendeu, seu soldadinho de chumbo? Senhor, o soldadinho de chumbo compreende, senhor! Pinguim Congelado E agora uma palavrinha do nosso amigo Smedley, dos deliciosos peixes congelados. Olá, está com fome, telespectador? Vou lhes mostrar como é que eu congelo rápido os meus saborosos pratos. Eu só uso os mais modernos métodos de congelamento disponível para o homem ou o cão. Esse aqui é o nitrogênio líquido. Acima de tudo, não tentem isso em casa. Comprem o peixe congelado do Smedley. Enquanto isso, vou procurar uma nova técnica de congelamento. E não me deixe quebrado. Inensos débitos, sete mil e trezentos, fluxo de caixa a zero. Você deve dinheiro em dezessete estados e... O Ártico é o local perfeito para encontrar as mais novas técnicas de congelamento que terão o sucesso que as minhas últimas ideias não tiveram. o sucesso que as minhas últimas ideias não seriam. O que é isso? O que é isso? Ter uma franquia de comida congelada pode ser um negócio muito frio. As pessoas fazem qualquer coisa para roubar seus segredos de congelamento. O gelo aqui no Ártico é o gelo mais gelado do mundo. E o contato frio e a mais nova técnica de congelamento? Esses blocos de gelo vão congelar meu jantar mais rápido que um inseto numa nevasca. Espera só um minutinho aí, baixinho. Entrega especial. Mande essa peste para o lugar mais longe do mundo. Se eu puser o meu jantar bem aqui, a sensação térmica do vento gelado daquele ventilador atuará sobre ele. Depois, quando o termômetro chegar aqui, minhas comidas estarão bem congeladinhas. O vento gelado que sopra do ventilador fará com que o mercúrio daquele termômetro caia mais rápido que a bolsa de valores. Hum, parece que vou precisar de mais vento gelado do que imaginei. Agora sim, cirula gerada e vovão! Fique quietinho aí, pinguim de geladeira! Você não tem o direito de comer essa comida antes dela estar congelada. Não tem direito nenhum e ponto de exclamação. Será que eu fui claro como um cubo de gelo? Ei, baixinho, você é mesmo fanático pela comida congelada do Smedley? 485 mil dólares da comida congelada do Smedley do Empore do Iglu, 96 centavos. Você tem que entender. Só estou tentando descobrir o melhor método de congelar rápido toda essa comida apetitosa. Aham, aham, mas é claro! Quem entende mais dos segredos do congelamento rápido do que um pinguim? Um pra você... E um pra mim. Um pra você... E um pra mim. É, como o meu tio Fritz sempre dizia. Você pode levar um pinguim para a água, mas somente um cachorro esperto pode fazê-lo pescar pra você. E colina no gelo. Boa tarde, fã do esporte. Bem-vindos à abertura dos Jogos Antárticos patrocinados pelo Chocolate à Moda Antiga da Mamadela App. Um chocolate preferido de 4 a cada 5 pinguins. Mamadela App convida você a vir conosco ao evento esportivo mais radical do século. Nós garantimos muita diversão, comida, aventura, comida e, principalmente, comida! Os ingressos estão à venda. Os ingressos estão à venda, a partir de agora. Jogos Antárticos. Estão adorando ser o chefe de segurança aqui nos Jogos Antárticos. Jurei manter todos os arruaceiros longe desta área. Hum, o que temos aqui? Parece que encurralei um pinguim tentando entrar de penetra. Ora, vou escoltá-lo até a saída. Norma número 1 do guarda. Sempre desconfie de quem usa smoking. Hum, esta pista de gelo está congelando minha região lombar. Encoste na lateral para eu poder prendê-lo. Parece que temos uma dupla competidora na prova de patinação no gelo, senhoras e senhores. Vejam que estilo tem esse grandão. Como tem estilo esse tampinha. Agora te peguei, seu... Ai, isto dói. Este pinguim espertinho patina muito bem no gelo fino. Mas não existe pinguim no mundo que vença o segurança assalariado. Talvez seja exceção. Que apresentação incrível. Aqui está o novo vencedor da medalha de ouro. E agora, como sempre nos Jogos Antárticos da Mamadelape, o vencedor de cada prova faz sua refeição na mesa dos campeões. Nenhum penetra vai passar por mim. Precisa pôr mais sal. Espera aí só um minutinho. É uma autoridade quem manda. Pãos e pedras podem me ferir, mas água não fará efeito. A menos que esteja em sua forma sólida. Rick, onde está? Nenhum penetra do mundo pode passar por mim. Que salto! Que descida! Na certa, isso vai levar ao que chamamos de se estabacar. Sabe o que mais? Eu me estabaquei. Que trajeto incrível. Este competidor surpresa venceu sua segunda prova nos Jogos. E não perde o tempo. Vai direto à mesa dos campeões comemorar. Está bem, seu penetra. Larga esta coxa de galinha. Pimpolino surgiu do nada. E agora lidera a prova dos 200 metros deslizando no gelo. Muito bem, você aí, encoste. Este é o truque mais velho do mundo. É, às vezes leva tempo, mas sempre provo que sou duas vezes mais esperto que todo mundo diz que sou. Sabe, não é sempre que se vê um tubarão branco polar. Estamos na metade da corrida e Pimpolino continua em primeiro lugar. Faltam poucos metros para a linha de chegada e em continua na frente. Quando eu pegar aquele transgressor, ele ficará enterrado no gelo por um bom tempo. Chegado. Isso é o que no ramo chamamos de perseguição feroz. Não há nada pior do que isso. Incrível! Pimpolino ganhou três medalhas de ouro em um dia. E agora come a terceira refeição na mesa dos campeões. Cumpri meu dever, posso estar cansado, mas é um cansaço positivo. Os Jogos Antárticos acabaram, mas você pode curtir o chocolate à moda antiga da Mama Delap o ano inteiro. E lembre-se, ele vale uma medalha de ouro. E aí